Mais uma do Maranhão aqui, pra machucar os corações apaixonados Os Malas da Seresta, é nóis! Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava, eu acreditava Você fez eu me apaixonar com suas doces palavras E ao me entregar o seu corpo, depois me enganava Você vai encontrar alguém, que faça o mesmo com você Vai querer faltar pra mim, tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto, é a voz do coração Você vai encontrar alguém, que faça o mesmo com você Vai querer faltar pra mim, tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto, é a voz do coração Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava, eu acreditava Você fez eu me apaixonar com suas doces palavras E ao me entregar o seu corpo, depois me enganava Você vai encontrar alguém, que faça o mesmo com você Vai querer faltar pra mim, tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto, é a voz do coração Você vai encontrar alguém, que faça o mesmo com você Vai querer faltar pra mim, tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto, é a voz do coração Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não